Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de uma escolha muito questionável do governo Lula para a presidência do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão estatal que é responsável por fazer o censo brasileiro, por calcular uma série de indicadores da economia brasileira e isso tem uma importância fundamental porque, entre outras coisas, a inflação e a taxa de juros são calculadas com base nesses índices. Também é muito importante para a percepção do público sobre como está a atividade econômica, então é um cargo fundamental. Deveria ser um cargo eminentemente técnico, aliás, não houve, até onde a gente sabe, nenhum governo que botou uma figura divisiva como presidente do IBGE. Agora temos pela primeira vez. O Lula botou o Márcio Pochmann, que é um economista da Unicamp extremamente comunista, extremamente heterodoxo, o cara é completamente pirado das ideias e isso pode indicar, na verdade isso indica duas coisas. Uma coisa é que a Simone Tebet tem o cargo de ministra honorária, porque ela não manda nem no ministério dela. A segunda coisa que isso indica é que o Lula vai tentar o caminho da Argentina. É o caminho que não deu certo para a Argentina. É nele que a gente vai. Essa notícia foi sugerida por Fósforo Branco sobre a Ilha da Fantasia, Sopa na Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é isso daí. Teoricamente, a indicação do presidente do IBGE não deveria causar nenhum problema, porque, como eu falei para vocês, é um órgão que é muito técnico, é muito focado em estatística. O IBGE como um todo tem uma tradição, tem uma história de muita seriedade no trabalho que eles fazem. Eu não vou dizer que é 100% isento, não tem nenhuma ligação política com nada, não é assim, é lógico. Mas, até aqui, pelo menos, sempre foi um órgão relativamente preservado. Houve já algumas supostas interferências no passado. Na época da Dilma, houve uma grande mudança de metodologia de cálculo da inflação para, adivinha, fazer a inflação cair na marra. E, bem, enfim, o problema é que a indicação do Márcio Porschmann já estava muito controversa. Muita gente falando contra. Aqui, ó, indicação de economista do PT para o IBGE apavora a equipe de Simone Tebet. Em tese, o IBGE fica debaixo do Ministério do Desenvolvimento, portanto, seria uma indicação da Simone Tebet. Mas a verdade é que, aquilo que eu falei para vocês, a Simone Tebet perdeu tudo o que ela tinha nessa eleição ao decidir apoiar o Molusco. Não sobrou nada para ela, né? Ela não tem o voto mais do pessoal da direita, ela não tem o voto mais do pessoal do centro, e, certamente, ninguém da esquerda vai votar nela mais. Então, a carreira dela acabou agora como política, né? Ela tinha um potencial enorme se ela ficasse isenta no segundo turno, ou se apoiasse Bolsonaro. Agora, ela optou por apoiar o Molusco para ganhar o Ministério. Ganhou o Ministério só de nome. Ela só tem o nome de Ministra do Desenvolvimento, ela não tem poder praticamente nenhum. Tudo que tinha dentro do Ministério dela foi tirado para botar no Ministério do Haddad. Enfim, ela é a Ministra Honorária do Lula, né? Então, por esse lado é ruim, mas quem se importa com Simone Tebet nessa altura do campeonato, né? O fato é que o pessoal não gostava do cara, não é só a equipe da Simone Tebet, um monte de gente, sabe aquele pessoal da Isentosfera? Aquele pessoal que falou, não, vamos botar no Lula, porque Bolsonaro, não. Bolsonaro fala coisas muito pouco razoáveis, Bolsonaro é muito grosseiro na hora de falar as coisas e coisa e tal. Esse pessoal da Isentosfera, Arminio Fraga, esse pessoal todo, lembra deles, né? Esse pessoal está apavorado, porque esse sujeito é um sujeito maluco. Aqui, para você ter uma ideia, ele criticou o Pix, porque, segundo ele, isso exacerba o capitalismo. Isso monta uma equipe, uma sociedade focada em trocas e não sei o que lá. Isso é um absurdo na visão dele, né? Esse pessoal, como eu já falei para vocês, a Unicamp é um berço de comunistas, né? O título de economista da Unicamp já diz tudo sobre o cara. Ele é professor lá na Unicamp, para vocês terem uma ideia, né? É muito ligado ao Lula, muito ligado à causa esquerdista de forma geral. Enfim, ele disse aqui no dia 13 de outubro de 2020 que o Brasil dava mais um passo na via neocolonial. Na sequência, vem a abertura financeira escancarada com o real digital e a sua conversibilidade ao dólar e coisa e tal. Não sei desde que ele tirou essa história. Aliás, repara como é que isso daqui é a condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos, né? Curioso também como é que esse tipo de crítica dele, hoje em dia tem algumas pessoas da direita fazendo esse tipo de crítica. Não, porque o colonialismo americano e não sei o que lá, os Estados Unidos e não pode, não sei o que lá. Enfim, é o que eu falo para vocês. O Pix, eu tenho críticas ao Pix também. O Pix, em termos de privacidade, é um problema seríssimo para nós libertários. Mas, em termos de funcionamento, em termos de economia, é ótimo. Foi um golaço, na verdade, né? Bom, enfim, ele queria também alíquotas de 60% para o imposto de renda, né? Lógico, não para ele, né? Para ele não, ele não quer isso para ele, ele quer isso para os outros, para o pessoal rico, né? Enfim, e também queria fazer a exploração do espaço sideral, é outra das coisas com ele, né? Não, porque o Brasil não tem GPS. Isso, vamos fazer o GPS do Brasil. Isso mesmo, é uma coisa mais importante do mundo. A gente aqui que tem gente com problema de saneamento básico, que tem gente que não tem o que comer aqui no Brasil. Vamos fazer o GPS nosso, porque afinal, a gente não pode depender do GPS americano, né? Eu tenho certeza que esse cara aqui, se falar, não, vamos usar o GPS russo, o GLONASS, né? Que é uma rede GPS russa, é igual a rede americana, só que é mantida pelos russos. É muito pior, porque tem muito menos satélites, são satélites com tecnologia muito pior e coisa e tal. Eu aposto que ele seria favorável a gente usar o GLONASS ao invés de usar o GPS, né? Aquele negócio, é típico de russete de extremista da esquerda isso daqui. Enfim, aqui, ó. Um monte de gente criticou a escolha dele, né? O Edmar Baixa, é aquele pessoal isentão, a Helena Landau, o pessoal todo que era a isentosfera toda. Não, porque Lula é um democrata, Lula vai fazer um governo de centro, é o Lula. Caraca, esse pessoal, eu não sei qual foi o cocô que esse pessoal comeu, que deu infecção no cérebro dessa porcaria desse pessoal, porque eles esqueceram que o Lula é uma porcaria de um comunista, sempre foi e sempre vai ser. Enfim, é aquele pessoal da isentosfera que eu culpo, eu culpo esse pessoal aqui, ó. É esse Edmar Baixa, Helena Landau, o pessoal da MBL, essa turma da isentosfera de São Paulo, eu culpo este pessoal por Lula ter voltado ao poder. Por quê? Porque foram eles que fizeram a diferença no final das contas. Bolsonaro perdeu, não por causa do Nordeste, o Nordeste deu mais voto pra Bolsonaro que ele teve antes, foi São Paulo, a turma de São Paulo que votou no Lula, porque, não, cartinha da democracia, Lula é um democrata, não, ele vai fazer um governo de coalizão e não sei o que lá, e agora os caras tomam um Márcio Pórtima na testa, né? Bom, mas aí, tipo, vai falar assim, não, beleza, qual que é o problema desse cara assumir o IBGE, né? Afinal, ele é um maluco lá, despirocado, mas, enfim, tá cheio de maluco despirocado no governo, que diferença vai fazer, né? Bom, e, em princípio, nada. Assim, eu não sei se o IBGE vai se dobrar a esse cara, porque existe a chance do corpo técnico lá do IBGE ser suficientemente resiliente pra evitar esse tipo de coisa. infelizmente, não costuma ser o caso em administração pública, porque já tem muita gente de esquerda mesmo, tu bota um presidente de esquerda e o pessoal se dobra todo a isso. E o que ele pode fazer lá? Ele pode mudar a metodologia, ele pode mudar a forma como se calcula a inflação, como se calcula uma série de indicadores aqui no Brasil, e aí, meu amigo, pronto, vamos viver num mundo da fantasia de Cuba, né? Que tudo é maravilhoso, não Cuba. Os alunos, a educação de Cuba é maravilhosa, os hospitais de Cuba são maravilhosos, como é que chega a essa conclusão? Ah, não, porque o nosso instituto aqui, o nosso IBGE aqui, fez uma pesquisa e chegou à conclusão que é o melhor do mundo, não sei o que lá, né? É aquele negócio, parir número, meu amigo, é sempre fácil, é só uma questão de fazer a metodologia certinha que o número te dá o que você quer, né? Então, no final das contas, é isso daí. O problema é esse, né? E qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que isso abre margem para um monte de medidas que vão acabar piorando a economia. A gente sabe que o Lula quer gastar muito dinheiro. O Lula precisa, ele sabe que ele não ganha eleição mais fácil agora. Ele precisa fazer algum caos, criar uma confusão enorme para ele conseguir alguma coisa, fazer alguma revolução aqui no Brasil. Então, o Lula precisa fazer alguma coisa nesses quatro anos, né? E esse tipo de coisa pode dar justamente a margem para ele fazer algum plano econômico maluco, para ele fazer a integração da América Latina, para ele fazer alguma coisa desse gênero. Eu, sinceramente, fico muito preocupado com um maluco desse no IBGE. Uma coisa que ele poderia fazer, por exemplo, claramente hoje em dia é justamente abaixar na marra a inflação para forçar o Banco Central a baixar a taxa de juros. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente continuaria vivendo na mesma inflação de sempre, só que agora o número está mentindo, o número está errado, né? Esse pessoal, cara, o pessoal da Unicamp, ele adora essas coisas. Não, porque a inflação é uma coisa psicológica, não precisa se preocupar com isso. E não sei o que é lá. Aqui, Helena Landau. Dia de luto para a estatística brasileira. A culpa é de você, Helena Landau. Você trouxe esse cara, tá? Você sabe disso. Porque é mentira. Eu não acredito que esse pessoal aqui diz, ah, não, mas eu não sabia que o Lula ia ser tão radical. O Lula sempre foi radical. A vida inteira dele ele foi radical. Por que esse pessoal vem agora dizer, ah, não, mas dessa vez eu achava que ele não ia ser. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.